Vem comigo que eu vou te contar uma coisa muito foda que tá acontecendo. Nós temos um fenômeno no Brasil que é conhecido como nem-nei. O jovem que nem estuda, nem trabalha. Pra ser sincera, eu detesto essa expressão. E eu sempre digo que ela deveria ser sem-sem. São jovens que por não terem oportunidades, ficam sem estudo e sem trabalho. E aí vocês sabem quão importante é pra gente poder romper isso um diploma, uma formação, uma profissão que nos garanta um emprego digno. Mas como é que a gente faz isso? Assim que eu comecei meu primeiro mandato, eu tive uma ideia. E ela acabou de virar lei. Mas antes de eu falar da lei em si, vamos mapear o tamanho do problema do qual a gente tá falando. São mais de 11 milhões de jovens no Brasil, ou seja, um a cada quatro, que estão hoje sem estudo e sem trabalho. Ninguém quer dar emprego se você não tem experiência. Mas como é que você vai adquirir experiência se você não tem emprego? E é aqui que a formação técnica profissionalizante entra como uma resposta fundamental. Porque essa é uma modalidade de ensino que de forma muito concreta aproxima o mundo da educação com o mundo do trabalho. Mas por diversas razões, o ensino técnico nunca foi levado muito a sério aqui no Brasil. Fazendo uma conta aproximada, de cada 10 jovens, só um tem formação técnica. Sabe qual é esse número lá fora, na Europa, por exemplo? De cada 10 jovens, 5 vão ter formação técnica. Mas aqui eu tenho certeza que alguns de vocês já pensaram Ah, mas você tá aí lutando por ensino técnico? Faculdade é muito melhor. E aí eu respondo, quem foi que disse que a gente tem que ser obrigado a apostar só em um ou só no outro? É assim se a pessoa quiser ter um emprego digno? Ela tem que necessariamente fazer uma faculdade? Mesmo que aquilo não faça sentido pra ela? E ela não pode fazer o ensino técnico e no futuro fazer uma faculdade? Foi por isso que eu apresentei o projeto do Marco Legal do Ensino Técnico. Projeto não, que agora já é lei. A lei número 14.645 de 2023. E essa lei significa, na prática, é que nós teremos uma política nacional de ensino técnico, muito mais investimento na área e avaliação pra gente garantir que aquele curso que tá sendo oferecido, seja para um jovem no ensino médio ou para um adulto que seja fazendo uma transição de carreira, seja de fato de qualidade e efetiva. Ao trabalhar nesse projeto de lei com especialistas, outros parlamentares, instituições que olham pra educação, a gente teve muito cuidado de pensar o projeto não pro passado, mas pro futuro. E o que é que o futuro exige da gente? Educação ao longo da vida. O que a gente quer é que a educação seja pensada em blocos ao longo de toda a sua trajetória. E pra isso nós fazemos duas coisas. A primeira delas é garantir que os créditos de uma formação técnica poderão ser utilizados numa graduação futura. Então digamos que você fez um técnico na aula de informática. Todos aqueles cursos de programação, se você depois quiser fazer uma faculdade em ciências da computação, sistemas, por exemplo, você vai poder subtrair, vai poder aproveitar pra num período menor ter a sua graduação. E tem outra coisa que é a tal da certificação. Quanto jovens que não fazem cursos e porque não querem, porque não conseguiram, não terminam, não conseguem o diploma. E é como se eles não tivessem aprendido nada. A gente coloca na lei. Tudo que você aprendeu no primeiro, no segundo, no terceiro semestre, independente de você ter concluído ou não o curso, vai estar lá certificado. Pra que você possa reaproveitar e pra que fique no seu currículo. Fortalecer a pauta do ensino técnico no nosso país é um sonho que eu carrego há muito tempo. E hoje eu posso dizer, esse sonho está sendo realizado.